Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos de hoje. Vamos lá? Então, nós faremos a leitura de um texto, né? De relato de memórias. Vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor dentro do nosso texto, certo? E agora, para começar a nossa conversa, quero fazer uma perguntinha para você. Os relatos de memórias, será que eles têm uma relação com o gênero biografia? O que vocês acham? Será que tem alguma semelhança que pode ser colocada nesses dois gêneros? O que é uma biografia, uma autobiografia, enfim? É escrever sobre a vida, sobre acontecimentos da vida de alguém. Então, biografia é quando alguém escreve sobre a nossa vida. E autobiografia é quando nós somos os autores da nossa história. Então, nós podemos ser escritores de um livro que fala sobre a nossa história. Aí seria uma autobiografia. Enfim, e o relato de memórias, professor? O que ele faz? Ele relata acontecimentos, situações que fazem parte da realidade? O que vocês acham, alunos? Sim, né, pessoal? Também, né, tem essa questão da realidade. Então, nós podemos dizer, sim, que há essa semelhança entre um gênero e outro? Com certeza, há alguma semelhança, sim, né? Então, esse fato de tratar sobre a vida da pessoa, né? Fatos reais, situações pelas quais aquela pessoa passou, né? Talvez a biografia ou a autobiografia tragam alguns dados de datas, né? Mais precisos, mais corretos. Mas, com certeza, nós temos, sim, essa proximidade, digamos, entre os dois gêneros. Beleza? Então, vamos lá, então. Agora, eu quero convidá-lo a fazer a leitura do texto aqui comigo. Vejamos aqui. Vamos fazer a leitura de um trecho aqui, né, do nosso texto de relato de memórias. O título é o seguinte. Que saudades da professorinha. Vamos lá. Que saudades da professorinha. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos seis anos. Era, portanto, a década de vinte. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Quando Eunice me ensinou, era uma meninota, uma jovenzinha de seus dezesseis, dezessete anos. Sem que eu ainda percebesse, ela me fez o primeiro chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu tenho até hoje e desde há muito tempo pelos problemas da linguagem e, particularmente, os da linguagem brasileira, a chamada língua portuguesa no Brasil. Ela, com certeza, não me disse, mas é como se tivesse dito a mim, ainda criança pequena. Paulo, repara bem como é bonita a maneira que a gente tem de falar. É como se ela me tivesse chamado. Fui criando naturalmente uma intimidade e um gosto com as ocorrências da língua, os verbos, seus modos, seus tempos. A professorinha só intervinha quando eu me via em dificuldade, mas nunca teve a preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. Eunice foi professora do Estado, se aposentou, levou uma vida bem normal. Hoje, a presença dela são saudades, são lembranças vivas. Me faz até lembrar daquela música antiga do Ataúfo Alves. Ai, que saudade da professorinha que me ensinou o Beabá. Paulo Freire. Olha que interessante esse relato de memórias. Você notou aí, você percebeu o quanto interessante foi essa questão aqui relatada, do aprendizado, do como aquela professora cativou aqui o nosso Paulo Freire, no seu período escolar. Olha que interessante. Perceba, então, como o relato foi construído, focado ali na parte da sua vida escolar, do seu período de infância, talvez parte da adolescência. Algumas coisas podem ser relatadas também, mas, principalmente, perceba que a maioria dos relatos de memória são dos períodos da infância. Então, é um dado bem relevante que você precisa guardar aí, em relação ao gênero textual relato de memória. Beleza? Mas quem é o Paulo Freire? Você já ouviu falar neste nome? Paulo Freire? Quem será esse personagem aqui importante da nossa história aqui? Vamos ver? Perceba aqui comigo, então. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre o autor aqui deste relato de memórias. Paulo Freire nasceu em 1921, faleceu em 1997. Foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais, conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome. Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Olha que interessante. Com certeza, na sua vida escolar, em algum momento, você vai ouvir esse nome, Paulo Freire. Então, os professores conhecem muito bem esse personagem, essa pessoa, que para nós, enquanto educadores, é um nome muito importante. Com certeza foi um personagem, com certeza foi um personagem, uma pessoa que fez muito pela educação do nosso país, do nosso Brasil. Então, percebam, ele é um educador, era um educador, enquanto vivo. E veja, ele, naquele relato, ele falava sobre sua professora, sobre sua vida escolar. Então, veja que fez parte, foi muito marcante na vida dele e ele se transformou em um educador. E, ao relatar, ali, ao escrever, com certeza ele trouxe coisas ali da sua vida, da sua vivência enquanto educador e memórias também para dentro do seu texto. Certo? Bom, vamos fazer, então, agora a atividade de número 1. Quero que você observe aqui o nosso trecho, certo? E responda o seguinte, qual é o tema deste relato de memórias? Já retornamos. Música 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 Certo, e aí, você conseguiu, então, identificar aqui qual é o tema aqui deste relato de memórias? O que foi abordado dentro dele? Percebeu? Vejamos aqui, então, se você conseguiu fazer certo? Olha lá, principalmente aqui é abordado as lembranças, né, que o narrador, ou seja, o Paulo Freire tem, né, sobre uma jovem professora que marcou ali a sua vida escolar, né, causou grande impacto ali nos seus primeiros anos de escola e o fez gostar bastante ali, né, das questões linguísticas, né, da língua portuguesa, como ele relata. Então, bem importante, bem interessante, então, essa questão aqui apresentada, beleza? Bacana! Agora, eu quero convidar você a entender melhor sobre a questão das variantes da nossa língua portuguesa. O que é variante? Algo que varia, né, ou seja, que não permanece numa igualdade. Então, a língua portuguesa, será que ela é igual em todo o território nacional? Será que ela tem algumas variações de sotaques, de regionalidade, variações históricas, enfim. Tem várias formas, né, variações ali que podem ocorrer na nossa linguagem. Então, eu quero que você entenda um pouquinho melhor sobre essa questão da variação linguística e as variantes aí que nós podemos encontrar. Venha comigo, então. Bom, variantes da língua. O que é esse termo, né? O que isso representa? A linguagem formal e informal, elas são duas variantes, né? Então, a linguagem informal, aquela que nós entendemos lá por correta, digamos, na maioria das vezes, como correta, Então, está no dicionário, está nos textos literários, está sendo utilizada nos jornais, né? Está de acordo com as regras gramaticais. Então, essa é a variante formal. Mas também nós temos ali a variante informal, que nós fugimos um pouquinho dessas regras, né? Não significa que as pessoas não vão entender aquilo que eu estou falando. Elas podem até entender, mas existem nessas duas situações, beleza? Elas possuem o intuito de comunicar. Então, as duas formas, veja, as duas formas têm o objetivo de comunicar. Tanto a variante formal, quanto a variante informal. Então, não se perde o objetivo principal, né? Da linguagem, que é comunicar e que as pessoas entendam aquilo que eu estou comunicando, né? Basicamente, é essa a função da linguagem, beleza? Então, olha lá. Elas podem ser utilizadas em contextos distintos, né? Nem sempre eu uso a linguagem informal. Às vezes, eu posso sim utilizar a linguagem informal, né? Em que momentos isso é possível? Numa conversa com um amigo, né? De uma situação descontraída, talvez no ambiente familiar, eu posso usar sim a linguagem informal. Mas em outras situações, nós vamos precisar sim usar, né? Na escola, no trabalho, nós vamos precisar sim. Na nossa profissão, né? Futuramente, quando vocês tiverem uma profissão, vão precisar usar a linguagem informal, né? De uma forma mais clara, mais objetiva. Certo? Bom, em relação aos aspectos da linguagem, então, né? Nós vamos observar que a linguagem informal está relacionada ao que chamamos de padrão informal da linguagem. Certo? Devemos usar sempre discursos públicos, apresentações de trabalho em sala de aula, né? Conferências, provas, né? Na maioria das vezes, obviamente, nós precisaremos usar a linguagem formal, que está no dicionário, que está na gramática, de acordo com as regras apresentadas na disciplina de língua portuguesa. Olha lá um exemplo, né? Do uso da linguagem formal. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Então, perceba aqui que o uso da linguagem foi formal, não existe nada. Nenhuma palavrinha saiu do que nós chamamos dentro das regras ali apresentadas, né? Na língua portuguesa, em relação à concordância, em relação às palavras serem escritas, né? Dentro das palavras dicionarizadas, dentro das normas gramaticais, né? De colocação das sentenças, enfim. Beleza? E quanto à linguagem informal, né? O que é essa linguagem informal? Então, eu posso usar informalmente, sem obedecer tanto às regras, mas também não fugindo completamente delas. Então, eu posso conversar com um amigo, né? Então, aquelas palavrinhas, por exemplo, uma frase, vamos jogar futebol, todo mundo fala isso. Porém, seria o correto, vamos jogar futebol. Então, se esquece do S no final da palavra, se esquece do R no final da palavra. Isso é comum, né? Nas nossas falas, por uma questão de rapidez, de raciocínio, e nós não precisamos ficar nos cobrando tanto, porque nós estamos numa situação mais informal. Então, a linguagem pode ser também informal, certo? Então, observe aqui comigo, ó. Corresponde ao registro informal, né? Despreocupado, então, com aquelas regras gramaticais. Utiliza expressões populares, né? Pode usar gírias, palavras novas, né? Que são criadas, que ainda não estão no dicionário, por exemplo. Então, ainda elas são consideradas informais. Palavras abreviadas, contraídas. Em vez de para, eu uso pra, né? Isso é pra você, em vez de para você, né? Aí já também considera-se informal. A gente no lugar de nós, né? Também é considerado informal. E assim por diante. Além da variação regional, né? Próprio de cada região do país, né? Ou, às vezes, dentro do mesmo estado, há essa variação de alguns termos. Social também, né? A condição de vida, às vezes, leva algumas pessoas a usarem termos mais informais. Não tem ali uma condição de estudo ali muito forte, né? Muito ampla. Então, às vezes, tem essa dificuldade. E o registro espontâneo, aquilo que eu falei, né? Sobre as situações informais, também que podem ocorrer. Certo? Bom, chegamos à atividade de número 2. Observe aqui o trecho e responda o seguinte para mim. A expressão destacada aqui, ó. Representa o uso da linguagem informal ou da linguagem informal. E eu quero que você justifique aí. Já voltamos. E eu quero que você tenha gostado. 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 E aí? Você observou ali o que o professor solicitou, né? Então, o que foi utilizado aqui, pessoal? Foi utilizada a linguagem informal ou a linguagem informal? Vejamos aqui, então. Vamos conferir? Olha lá. Então, a expressão destacada, né? Que era a palavra meninota, né? Representa o uso de uma expressão mais informal, né? Digamos assim, né? Significa uma jovem menina ou uma adolescente na época, né? Com 16, 17 anos, como relata ali dentro do texto. Certo? Percebeu isso? Beleza. Chegamos à atividade de número 13, então. Observe aqui o nosso trecho e responda o seguinte. Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Já voltamos. Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Qual é a curiosidade despertada pela professora no menino? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legal, e aí? Conseguiu perceber qual é a curiosidade, então, despertada pela professora naquele menino? Conseguiu? Vamos ver? Olha lá. Então, a professora despertou grande curiosidade pelos problemas da linguagem, né? Especificamente sobre aqueles ali que envolviam a gramática da língua portuguesa, né? Então, é o assunto da nossa aula, língua portuguesa. Então, o menino se encantou bastante, né? Pela forma como que a professora conduzia ali os ensinamentos dentro da nossa linguagem. Beleza? E o que nós vimos na aula de hoje foi o seguinte. Conhecemos mais um relato de memórias, certo? Compreendemos alguns aspectos da linguagem informal e informal. Beleza? Então, valeu. Gostei bastante da aula. Espero que você também tenha gostado. E até a próxima. Valeu.